Dentro do objetivo de reduzir as perdas de água no município, o Serviço de Água e Esgoto de Novo Hamburgo, a Comusa, implantou novas ações para identificar as fontes de abastecimento dos moradores. Com o recadastramento das residências, desde outubro de 2013, o Centro de Controle Operacional, CCO, da autarquia, promoveu o corte de 300 ligações clandestinas. Desde lá, foram recuperados mais de 3 milhões de litros de água tratada, que antes eram consumidos sem controle.